Não importa o quanto você ame o seu cãozinho, é difícil aguentar quando ele está mal cheiroso. Pensando nisso, a Dogueiros trouxe pra você alguns motivos do cheirinho ruim nos cães, e dicas sobre como evitar isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos dogueiros e evite cãezinhos com mau hálito por aí. Se você já se perguntou por que o seu cão fica fedorento quando tá molhado, a ciência explica. A American Chemical Society explica que diversas bactérias e fungos se alojam no pelo do seu cachorro, e enquanto o pelo tá seco, ele tem pouco odor. Mas é só o cãozinho ir pro banho ou se jogar na água e pronto, ele já tá fedorento. Isso acontece porque as moléculas de água deslocam os compostos voláteis menores, que são odoríferos, fazendo o pelo ficar mal cheiroso. Outro problema comum é o mau hálito. Além de ser bastante desagradável, o mau hálito do seu cãozinho pode indicar infecção, doença nos rins ou até diabetes. A Dra. Anne, do Animal Medical Center em Nova York, explica que o hálito de um cão com falha nos rins pode cheirar a urina ou ter um odor metálico. Já um cão diabético geralmente come muita comida, mas não aproveita os nutrientes. Isso causa aumento no nível de cetonas, que produzem um odor distinto. Algumas pessoas dizem que cheira a removedor de esmalte, outras dizem que parece mais um cheiro doce. Nesses casos, consulte seu veterinário de confiança. Se você tem um cão cheio de dobrinhas, como um pug, bulldog ou sharpei, é importante cuidar da sua pele. Essas raças são propensas a desenvolver dermatites e alergias, que quando não tratadas, podem resultar em infecções bem graves. Um dos indicadores de que algo está errado será o mau cheiro, e uma forma de evitar que isso aconteça é secando bem entre as dobras e atrás das orelhas após os banhos. Falando em orelhas, outra infecção comum entre os cães e costuma causar um cheiro bem ruim é a infecção de ouvido. Nas raças com as orelhas grandes e caídas, ela é ainda mais recorrente. De acordo com a Dra. Anne, cães com alergias de pele tendem a desenvolver a otite. Nesses casos, é necessário tratar o que causa alergia para poder combater a infecção. Mas nem sempre o cheiro vem da pelagem ou das orelhas do seu cão. Às vezes, vem lá de dentro. Se os gases do seu baixinho conseguem tirar todo mundo da sala, ele pode ter comido algum alimento estragado por aí, ou pegou algo podre no lixo. Mas se os gases fedorentos forem recorrentes, talvez você precise mudar a dieta do seu cão. E nisso, a Dogueiros pode ajudar. Em breve, traremos uma ração baseada nas origens dos cães, livre de glúten, livre de transgênicos e livre de conservantes artificiais. Feita por quem entende do assunto e ama cachorro, como você. Aguarde mais um pouquinho e não vai se arrepender. Agora, para evitar o mau cheiro, banhos regulares e escovação são importantes. Para a maioria dos cães, um banho por mês ou a cada 20 dias já é suficiente. Já cães de pelagem longa exigem maior frequência, enquanto filhotes podem demorar mais. A secagem é super importante e não esqueça das orelhas. A escovação do pelo pode ser feita diariamente. Se você acha que um meia sem banho é muito, o uso de shampoo a seco para cães pode ser a solução, principalmente para regiões específicas com patas e pelos da boca, que ficam sujos facilmente. Consulte seu veterinário em caso de dúvida sobre o mau cheiro do seu cão e evite doenças e problemas graves de saúde. Não deixe de seguir a Dogueiros no Face e se inscrever em nosso canal do YouTube. Ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos sobre saúde e cuidados com o seu melhor amigo. ative as notificações e ative as notificações.